Olha só pessoal, uma pesquisa do Ministério da Economia revela o número de empregos com carteira assinada e isso voltou a crescer no país, o presidente bom, no ano passado. Na Paraíba, o setor que mais contribuiu com esse crescimento foi o de serviços. Veja na reportagem de Fernanda Sete, direto de Brasília. Vem Fernanda! De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Economia, empregos com carteira assinada aumentaram em 2018, depois de três anos seguidos de demissões. Ao todo, 529.554 empregos formais foram criados no ano passado no país. Excepcionalmente no mês de dezembro de 2018, houve o fechamento de vagas. Foram 334.462 vagas formais fechadas em todo o Brasil. No estado da Paraíba não foi diferente, apesar do resultado também ter sido negativo apenas no mês de dezembro do ano passado. Com a perda de 2.616 empregos com carteira assinada, o saldo acumulado durante todo o ano de 2018 foi positivo. Foram 5.377 novas vagas de trabalho geradas no ano passado. O responsável pelo aumento dos empregos formais foi o setor de serviços, com 4.360 postos de empregos. Pois é, né? Que ponto aí, claro, chama-se gestão, né gente? Quando há gestão, o emprego volta a crescer. Então aí, obviamente, tem uns pontos do governo Temer, do curto governo Temer, que foram positivos para o Brasil. Estancou o crescente número dos desempregos, a inflação conseguiu ser baixada. Enfim, o Temer conseguiu, de certo modo, controlar aquele sentimento de que o Brasil continuava perdendo empregos. E aí, mas infelizmente, houve outras coisas que atrapalharam muito o governo do presidente Michel Temer. 7h34 na Paraíba, os moradores de Bahia tiveram...